Talvez isso seja má Vou desculpar seus erros Sabendo vai errar de novo Quem sou eu pra poder te cobrar? Olha, eu sei que não sou santo Já te fiz perder o sono Às vezes, quantas vezes Eu te perdoo até perder as contas Amor, assim a gente não encontra E quando o dia chegar vai ver Eu troco tudo pra ficar com você Sem nenhum problema Será que vale a pena, hein? Nossos desejos se apaixonaram É tudo simples, não tem nada errado Eu quero ser tudo o que você sonhar Amor, assim a gente não encontra Amor, assim a gente não encontra Talvez isso seja má Vou desculpar seus erros Sabendo vai errar de novo Quem sou eu pra poder te cobrar? Olha, eu sei que não sou santo Já te fiz perder o sono Às vezes, quantas vezes Eu te perdoo até perder as contas Porque amor, assim a gente não encontra E quando o dia chegar vai ver Eu troco tudo pra ficar com você Sem nenhum problema Será que vale a pena, hein? Nossos desejos se apaixonaram É tudo simples, não tem nada errado Eu quero ser tudo o que você sonhar Amor, assim a gente não encontra Amor, assim a gente não encontra Amor, assim a gente não encontra